Evangelho de Mateus capítulo 15 versículos 21 até o 28 Eu vou contar pra você uma história aqui E eu quero você meditando nessa palavra conosco, tá bom? Saindo daquele lugar Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito Mas Jesus não lhe respondeu a palavra Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram Manda embora, porque ela vem gritando atrás de nós E ele respondeu Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel A mulher veio, adorou de joelhos e disse Senhor, ajuda-me Ele respondeu Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos Disse ela, porém, sim, Senhor Mas até os cachorrinhos comem Das migalhas que caem da mesa dos seus donos Jesus respondeu Mulher, grande é a tua fé Seja conforme você deseja E naquele mesmo instante a sua filha foi curada Evangelho de Mateus, capítulo 15 21, 28 Você acabou de ouvir a história de uma mãe aflita aos pés de Jesus Uma história de fé, uma história de perseverança Eu estive nesse último sábado em Garanhuns Naquela terra linda, fria E estive lá com o pastor Fábio Alencar, pastora Silvana Na igreja Assembleia de Deus Vida e Paz E foi bênção, estive trazendo essa palavra Mas eu não consegui trazer 20% da palavra No tempo que me foi ofertado Um tempo normal, tá? O pastor abriu no horário certo Para os irmãos que tem pastor que dá lá Nove horas, toma o microfone, meu Jesus Hoje em dia os pastores têm muito mais cuidado Para que isso não aconteça E lá na igreja Paz e Vida Eu recebi o microfone na hora certa É que realmente é uma palavra que muito me toca E realmente é uma palavra onde a gente Tenta extrair daqui lições preciosas E por mais que a gente tente resumir E a gente sente as nossas limitações Porque Deus fala muito ao meu coração Através dessa palavra Porque é a história de uma mãe É a história de uma mulher É a história de alguém que olhava para a sua família E dizia assim Eu não quero que continue assim Eu não quero Eu sei que se você olhar para a sua família hoje Você vai dizer Clarice, tem muita coisa para melhorar, não tem? Tem muita coisa que precisa mudar Olhe para o seu casamento Eu sei que tem um tanto de coisa que você precisa mudar Você, seu esposo Talvez seu esposo Não quer compromisso com Deus Talvez ele seja crente Mas tem um tanto de coisa também Que ele precisa mudar E ele também vê em você Um tanto de coisa que você precisa mudar, tá? Seus filhos Como é que estão seus filhos? São pequenininhos ainda? São grandes já? Casaram? Estão vivendo as suas vidas? Eu sei que quando a gente olha para a nossa família A gente sempre percebe as falhas Os defeitos É bênção do Senhor Glória a Deus Mas tem muita coisa ainda Que nós precisamos tratar Família é o nosso porto seguro É ali que a gente se abriga É com os nossos filhos Que a gente Que a gente encontra A razão de viver É no seio da nossa casa E aí amado Amada do Senhor Jesus Quando a nossa família Não está bem Nós não estamos bem Essa é a realidade Hoje, por exemplo Eu cheguei aqui nesse programa E eu cheguei meio desnorteada Até me atrasei um pouquinho Porque Clarinha Desde ontem está reclamando Se coçando Acredito que seja uma crise alérgica Ontem à noite eu dei um Um antialérgico para ela E não funcionou E ela acordou de madrugada Ela dormiu mal E ela está com a boca Toda vermelha A orelha E alguma coisa Que ela comeu Não sei Alguma coisa que fez mal Para ela Nasceu umas bolinhas Atrás da orelha E eu estou dizendo Meu Deus do céu Como é que a gente fica Numa situação dessa A gente como mãe Fica desnorteado Se o nosso filho Não está bem A gente não está bem também Principalmente quando a gente Não sabe o que é A gente fica O que será isso Quando seu filho amanhece Com febre Você fica Ah meu Deus do céu Num período de pandemia Esse negócio desse coronavírus O coração fica angustiado Então eu estou falando Tudo isso para você Para você entender Que quando algo Não está bem No seio da nossa família A gente não fica bem Quando o problema É de alguém O problema é nosso Se o problema é do filho O problema é meu também Se o problema é do marido O problema do marido É meu E é o problema do filho Isso é família Estamos alinhados Ajustados Ligados uns aos outros Então entenda Que o problema Aqui nesta casa Era um problema Da família O problema dessa menina Não era um problema Da menina Era um problema Da mãe Porque aqui Ela vai até Jesus E ela conta Sobre a sua filha Ela pede ao Senhor Porque ela sabia Que esse problema Não era apenas dela Era um problema Familiar Aleluia Eu quero dizer a você Que se você olha Para a sua casa E você sabe Que tem muita coisa Que precisa melhorar É o Espírito Santo Cobrando a você Atitudes de fé Eu vou falar isso novamente Para que fique firmado Em seu coração Se você olha Para a sua casa E você vê Dentro da sua casa Muita coisa Que precisa melhorar É o Espírito Santo Convidando você A tomar atitudes De fé Deus quer que você Se levante dentro Dessa casa Para tomar atitudes Aleluia Para fazer o que Ninguém fez ainda Para ver o que Ninguém viu ainda Deus quer que você Você dormindo menos E trabalhando mais Deus quer você Agindo mais E falando menos Deus quer você Mergulhado nessa palavra Para que você Transborde Ela Para as pessoas Que estão dentro Da sua casa Deus quer você Mergulhado nessa palavra Para que você Seja um poço De sabedoria E através da sabedoria Que é em ti Mulher Você atrai O seu marido Para os caminhos Do Senhor Através da sabedoria Que é em ti Mulher Você atrai Os seus filhos Para o caminho Do Senhor Da mesma forma Com os homens Através da sabedoria Que é em ti Marido A tua mulher Olhe para você E diga assim Vale a pena Servir a esse Jesus Vale a pena Estar mais perto dele Porque houve salvação Na minha casa Houve mudança Na minha casa Oh aleluia 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 Eu quero dizer a você Que você não pode Se conformar Em dizer assim Eu sou crente Ou a minha família Todo mundo é crente Não Se você já chegou Nesse estágio Glória a Deus Você já caminhou bastante Todo mundo já aceitou Jesus aí dentro Da sua casa Eu acho que a maioria Que tem alguém Que não serve a Jesus Ainda dentro de casa Mas se você já tem O seu marido salvo Seus filhos salvos Ainda assim Essa palavra é para você Porque Deus está dizendo Não é só Sobre ser uma família De crente É sobre ser uma família Diferente É sobre ser uma família Que brilha É sobre ser uma família Que salga É sobre ser uma família Que transforma Outras famílias Aqui na terra Aleluia Oh, aleluia Eu começo essa palavra hoje Mas eu quero Falar sobre ela A semana inteira Que tem muita coisa Para a gente falar aqui Mas o que eu aprendo Já aqui E extraio dessa palavra Primeiramente É que essa mãe Chega até Jesus Uma mãe Com a sua filha Endemoniada Uma filha Possessa Guarde isso Mãe Com o problema Com o problema Com o problema Mulher Com o problema Na família Ela chega Aos pés de Jesus E ela chega Com discernimento Eu quero que você diga Nessa manhã Eu vou buscar Discernimento em Deus Diga pra você mesma Que eu vou buscar Discernimento Eu vou buscar Discernimento A palavra de Deus Nos diz Se algum de vós Tem falta de sabedoria O que é que ela instrui? Peça a Deus Tá faltando sabedoria Pra você, mulher? Peça a Deus Que ele dá A Bíblia diz Que ele dá Liberalmente Ou seja Ele dá de boa vontade Sabe o que Jesus Tá dizendo pra você Nessa manhã? Ele tá dizendo assim Ó minha filha Se prostra os meus pés E pede Que eu tenho pra te dar E eu tenho pra te dar Eu quero dar Jesus tá dizendo assim Eu quero dar, Clarissa Eu quero dar Irmã Alva Eu quero dar Josineide Eu quero dar A busca Ele dá Liberalmente Ou seja De boa vontade Com o coração alegre Ele não dá Como a gente dá Não amarrado Sem querer dar as coisas Não Porque a gente é assim A gente às vezes até ajuda Mas a gente ajuda Não Jesus ele dá assim Toma meu filho Vai Igual a gente Quando presentei Os nossos filhos Não é assim A gente dá E fica só olhando Bestalhado Vindo como ele fica feliz Pronto Esse é o meu Jesus Esse é o Jesus que eu sirvo Ele é o nosso pai Ele dá de boa vontade Basta que a gente busque E aqui a palavra de Deus Nos diz Que essa mãe Ela Tinha Esse discernimento Ela entendia O que estava acontecendo E esse é o primeiro passo Minha amada Amado Irmão Eu preciso entender Que dentro da minha casa Tem um inimigo real Que conspira Contra a minha família E se eu não entender E se eu não entender isso Eu vou me perder Na caminhada Eu vou viver Me culpando Você vai viver Se culpando Mãe Isso dói A culpa Ela machuca A culpa Ela dói A culpa Ela traz doenças Doenças na alma E doenças no corpo Também Você pretende Passar o resto Da sua vida Carregando essa culpa Ou você vai se libertar E vai dizer Jesus está nas tuas mãos Me dá discernimento Para mudar O que eu posso mudar A partir de agora Talvez um dia Você errou mesmo Você falhou Ou talvez não Você não falhou Mas Você acha que falhou Isso te machuca Isso dói demais Isso arde No seu coração Mas Deus está dizendo assim Eu quero te libertar Dessa culpa Eu quero te limpar Por dentro Porque tem muita coisa Aqui para você caminhar E fazer caminhando E se você insistir Em caminhar Carregando esse saco pesado De lixo podre Esse fardo pesado Da culpa Sobre a sua vida Você não vai conseguir caminhar E aí você não vai chegar Mas hoje eu te liberto Aleluia Hoje eu te liberto Diz o Senhor Desse fardo pesado Para você caminhar E para você chegar Aleluia Aleluia Você querer dar Glória a Jesus Grande, grande, grande Deus Entenda E diga assim O mal conspira Contra a minha casa O mal conspira Contra a minha família Talvez alguém esteja aí Do teu lado E até pense assim Ele é doido Ela é doida Falando isso aí Né Se você não puder falar Se tiver alguém do teu lado Mas repete em pensamento Porque isso ajuda você A fixar O que você está aprendendo Você precisa entender Que o mal conspira Contra a sua família O que é isso, Clarice? O que é conspirar? Conspirar é trabalhar contra É planejar, sabe? Nesse momento Hoje Dia 27 de setembro De 2021 9 horas da manhã Estão acontecendo reuniões Contra você Reuniões no inferno E eu estou falando De um sentido Em um sentido Figurado Simbólico Para que você entenda O que está acontecendo O diabo Todo dia Ele chega Ele reúne Os seus Demônios E ele diz E aí O que é que a gente pode fazer Contra a Clarice hoje? O que é que a gente pode fazer Para tirar o foco dela Aqui Na defesa da família e da fé? O que é que a gente pode fazer Para atingir ali As filhas dela? O que é que a gente pode fazer Para atingir o casamento dela Para deixar ela triste E ela não conseguir Produzir absolutamente nada O que é que eu posso fazer Contra a Maria? Maria está decidida a orar Olha João Ele disse que agora Ele não vai mais trair A esposa dele Ele disse que agora Ele vai ser fiel O que é que a gente pode fazer Ali para lançar Novos pratos Novos atrativos Para que a família dele Continue nesse projeto De destruição O que é que a gente pode fazer Contra o irmão José Que disse que agora Vai se envolver mais Vai ajudar na escola dominical Vai entrar na campanha evangelizadora Ele disse que vai entrar Lá na célula Na rede E disse que vai trabalhar Para Jesus O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer Contra essa mulher Que ela disse que vai Todo dia Fazer um momento Na casa dela De adoração De louvor Ela disse que agora Os meninos dela Não dormem mais Sem orar E sem meditar Na palavra de Deus O que é que a gente pode fazer Para entristecer ela? O que é que a gente pode fazer Para entristecer ele? O que é que a gente pode fazer Para afastá-lo da igreja? O que é que a gente faz? Vamos fofocar? Pega lá fulano Cicrano Que tem um coração doente Põe esse negocinho No coração dele Bota ele lá Para falar mal dela Vai lá Eita festa No inferno É desse jeito Meu irmão É desse jeito Minha irmã Então eu preciso entender Que isso acontece O tempo todo Em todo o tempo E dentro da minha casa Não é diferente É aquele dia Que você está triste Aí o seu marido Chega com cara feia Com problema do trabalho Aí você fica Aperreada Achando que é com você E aí ele fala um negócio Que não era exatamente O que ele queria falar E você achou que era Aí você fica lá Doente Sofrendo E aí dispara Aquele gatilho Na sua memória De algo Que você já passou Por aquilo E aquilo acaba com você E você fica Cada dia mais Ah Jesus É o mal Conspirando contra a tua casa E se eu Não tiver noção Desse mundo espiritual Acontecendo Eu estou perdida Porque eu sempre Vou me culpar Eu sempre vou culpar O marido Eu sempre vou culpar Os filhos Eu sempre vou culpar A falta de dinheiro Eu sempre vou culpar O trabalho Que está demais Eu vou culpar Todo mundo Eu vou ser uma pessoa Amargurada Clarissa E na história O que você está falando Que tem a ver Com essa história Essa mãe Ela entendeu Que o problema Da filha dela Era um problema Espiritual Ela via Isso aí Ela tinha consciência Ela disse Isso aqui Não é ela doente Isso aqui não é uma doença Essa menina não está doente Isso aqui não é porque Eu não coloquei ela Numa boa escola Isso aqui não é porque Eu deixei de pagar O balé dela Isso aqui não é porque Naquele dia Eu não corrigi Não é por causa Daquele trauma Que eu sofri Não O inimigo tem sede Da vida dela Essa mãe Ela percebeu Que o inimigo Tinha sede Da vida Da filha dela Se ela não tivesse Percebido isso Ela ia viver Espancando a filha Ela ia viver Metendo a filha No castigo Ela teria internado A menina dela Não sei Feito qualquer outra coisa Mas ela disse Eu sei qual é o problema E quando você desperta Pá E você entende Eu sei qual é o problema Eu sei que é o inimigo Conspirando contra mim Ah Clarice Mas tu vai espiritualizar tudo Agora tudo é o diabo Não Mas o diabo Ele é oportunista Ele se aproveita De muita coisa E ele está trabalhando Meu irmão Olha Últimos dias Da igreja Aqui na face da terra Nós estamos vivendo E você sabe disso E você sabe também Que o diabo Está ao nosso Derredor Bramando como leão Buscando a quem possa tragar Se você não conseguir Enxergar isso Você não vai ver mais nada Essa mãe Ela tinha algo Que eu preciso buscar Que é discernimento Por isso que eu já comecei Hoje dizendo Eu preciso buscar Discernimento em Deus Eu preciso enxergar O que essa mãe enxergou Eu não posso deixar de ver Eu não posso deixar De perceber isso Porque senão Eu vou querer brigar Com todo mundo E não vou Brigar com o reino espiritual Eu vou deixar de lado A oração E vou ficar só na ação Jesus está dizendo Nessa manhã É oração E ação É oração E ação É oração E ação É oração E ação Eita glória a Deus Deus tem falado muito Comigo nesses últimos dias E ele tem dito assim Clarissa Busque em mim Visão espiritual Que é esse discernimento Entender Entender o que é certo O que é errado Porque a gente se engana O que é que a Bíblia fala Sobre o nosso coração Enganoso é o coração Do homem Quem o conhecerá Enganoso e perverso Veja Ele é todo troncho E além de ser todo troncho Todo errado Ele engana a gente Você viu o irmão aqui na live O ouvinte O que é que ele estava falando Eu preciso Me libertar Para entregar minha vida a Jesus Veja Ele está falando de coração Aberto Com vontade Mas ele está enganado Por quê? Porque ninguém se liberta Primeiro para aceitar Jesus Mas o coração dele Está enganando ele Por quê? Porque é um coração perverso Não é só o dele É de todos nós Se nós não tivermos Essa visão espiritual A gente vai ficar assim Enganado O tempo todo Não é pelos outros É pelo coração da gente E é o pior engano Porque ele engana direitinho A gente acha Que está fazendo bem A gente até pede oração Pede oração errado Ora errado Por quê? Porque não tem discernimento Se você não tiver Esse discernimento Se você não tiver Visão espiritual O teu coração Vai te enganar O tempo todo Você vai ficar caindo Igual um patinho Quando a mãe percebeu O problema da filha dela Ela foi Pá No lugar certo Porque imagine você Se essa mãe Ela pensasse Que era uma doença Imagine você Se essa mãe dissesse Não O problema dessa menina É uma doença É um trauma Que ela sofreu Ela ia viver Gastando o seu dinheiro Com médico Psicólogo Psiquiatra Que a gente deve fazer Tudo isso Deve procurar Mas se a gente Identificar Que o problema Não é isso A gente precisa Correr na solução Ela teria gastado Tudo que ela tinha E não teria Buscado soluções Espirituais Se ela não tivesse Entendido Que o problema Dela era espiritual E por isso Ela foi até Jesus E eu quero finalizar Essa palavra Amada do Senhor Meu amado Dizendo que primeiramente Para salvar a minha família Eu preciso de visão espiritual De discernimento Entender o que está acontecendo Ao meu redor Entender como é grande A fúria do diabo Contra a minha família Entender que eu preciso Ser menos preguiçoso Espiritualmente Entender que eu preciso Dedicar mais tempo De oração Dedicar mais tempo De busca ao Senhor Dedicar mais tempo Para conversar Com os meus filhos Dedicar mais tempo De colocar Jesus Dentro da minha casa Através de um culto Através de momentos Devocionais com os meus filhos Leitura da palavra de Deus Através de momentos De oração Com meu esposo Com a igreja Com células Dentro de casa Rede O que quer que seja Como a sua igreja chame Você mulher Precisa frequentar Mais o seu círculo De oração Você Homem Que vai para a igreja E que no domingo Você vê lá o pastor pregando O Espírito Santo Diz a você Meu filho Está na hora de você Se dedicar mais E buscar Dões espirituais Você sabe disso Não sabe Que Deus fala isso com você Quando você está lá no culto Você vê alguém pregando Alguém cantando Você vê alguém envolvido Numa obra O Espírito Santo Fica ali tocando E você continua Do mesmo jeito Mais uma semana E eu volto de novo No domingo E adoro de novo Não é assim? Deus está dizendo Toma atitude Toma atitudes Para salvar a tua família Aleluia 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 Existiam dois países Que estavam em guerra Síria e Israel Toda vez que o rei da Síria A Bíblia me conta Fazia uma estratégia de guerra Israel ficava sabendo O rei da Síria Ele planejava lá Com os seus oficiais Com os seus comandantes Enfim E dizia Vamos fazer assim 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 Para destruir o exército De Israel Mas sempre Que ele planejava algo Israel ficava sabendo E aí O rei da Síria Fica aperreado E diz assim Não tem como Tem algum espião Aqui dentro Porque toda a estratégia De guerra minha O povo lá descobre E aí ele chama Os seus conselheiros E diz assim Eu quero saber Quem é o traidor aqui dentro Porque não tem como A gente faz uns negócios Aqui E o povo lá Fica sabendo O exército inimigo Fica sabendo Vocês vão ter que me dizer O que é que está acontecendo Aqui dentro É impossível Tudo que eu planejo Chega lá em Israel Eu imagino Imagino o rei da Síria Dando uma prensa Lá nos conselheiros Aí chega alguém E diz Eu vou ter que falar Porque não tem espião Não tem traidor Aqui dentro não rei Olha É porque tem um profeta Lá em Israel Esse profeta Ele tem visão espiritual O nome dele é Eliseu E ele revela tudo Ao rei de Israel A gente planeja aqui Ele fica sabendo lá Olha rei Até as palavras Que tu cochicha Lá no teu quarto Com os teus conselheiros Com os teus comandantes Com os teus oficiais Eliseu fica sabendo Ele diz Como é isso É impossível Naquela época Não existia O WhatsApp Não existia celular Não tinha como Ninguém nem mandava Uma mensagem Ele diz Então vamos fazer o seguinte Se esse homem Tem esse super poder aí Aleluia Aleluia Vai mandar buscar ele Prende esse profeta Da revelação Vai buscar esse homem Onde é que ele está Está em Dotã Manda uma tropa Com cavalo E com carro de guerra Para lá Porque eu quero ele aqui Eu vou matá-lo Eu não sei o que eu vou fazer Você está entendendo a história? Um homem que tinha Visão espiritual Que Deus revelava As coisas a ele Que Deus mostrava As coisas a ele Aí o rei da Síria Manda buscar Eliseu Manda cercar Dotã A cidade de Eliseu E aí A Bíblia me conta Que estava lá Eliseu Dentro da casa dele Com o servo dele Profeta Eliseu Primeiramente E o servo dele Se acorda De manhã Logo cedo A Bíblia me conta Lá em 2 Reis No capítulo de número 6 Quando ele acorda Ele vê o exército O servo Aquele moço Muito se assombrou Com aquele exército Cercando a cidade E ele disse E agora? A Bíblia me conta Que ele colocou A mão na cabeça E disse Ah meu senhor E agora? Ele olhou para Eliseu Desesperado E ele disse assim O que é que nós faremos? Eliseu A gente Está com os nossos dias Que não confiava em Deus Como deveria confiar Olhando para um moço Que não tinha discernimento Olhando para um moço Que não tinha visão espiritual É assim que acontece comigo Quando eu olho Para os problemas Da minha vida E eu não tenho visão espiritual Eu olho com os meus olhos carnais Eu boto a mão na cabeça E digo E agora o que é que eu vou fazer? Eu choro Eu me desespero Eu me aperreio Eu não quero me levantar da cama Eu fico os dias trancada no quarto Eu fico desesperada Eu choro no ombro de um Eu ligo para fulano Eu ligo para cicrano Nada se resolve Eu dou um coice no marido Eu brinco com os meninos Eu fico desequilibrada dentro de casa Eu derrubo panela Meu Deus do céu É assim que acontece Quando eu não tenho discernimento Quando eu não confio Como deveria confiar Quando eu não tenho visão espiritual Aleluia É porque eu não consigo enxergar o problema Com o olhar de vitória É porque eu não consigo enxergar o problema Como um agente transformador Você precisa olhar para o seu problema Como um agente transformador É algo que chegou na sua vida Para lhe transformar Para te trazer para mais perto de Deus Para te mostrar coisas Que você nunca veria Se não fosse através deles Aleluia Aí Eliseu olha E diz assim Meu filho, vem cá Você está vendo esse exército? Não precisa ter medo Olha a diferença A postura de quem confia De quem enxerga o que ninguém enxerga Eliseu estava vendo um negócio ali Que o servo dele não estava vendo Ele diz Olha Segundo a rei 6 e 15 Aqueles que estão conosco São mais numerosos do que eles Eliseu está doido É porque só tem eu e tu Eliseu Como é isso? Aqueles que estão conosco São mais numerosos Numerosos do que eles Eliseu, tu não está vendo não Estou vendo aí uns Uns 20 mil Não sei quanto tinha Estou só chutando aqui 20 mil Cavalo Tropa Eliseu Olha Eliseu Como é que tu diz Que quem está com a gente É mais numeroso Eliseu Aleluia Aí Eliseu diz Oh menino Vem cá Deixa eu orar aqui por tu Senhor Abre os olhos dele Para que ele veja Eliseu põe a mão na cabeça dele Então o Senhor abriu os olhos do rapaz Que olhou E viu as colinas cheias Agora o menino ficou com os olhos abertos Agora ele recebeu de Deus visão espiritual E quando ele viu Agora ele percebeu que Eliseu estava falando de algo real No mundo espiritual Ele viu que Eliseu estava vendo Depois que Eliseu orou por ele Ele olha E ele vê as colinas cheias de cavalos E carros de fogo Ao redor de Eliseu É assim que Deus quer você Deus quer você Olhando com os olhos espirituais para o teu problema E conseguindo enxergar o que o teu marido não vê O que os teus filhos não vê O que o teu vizinho não vê O que ninguém na tua igreja vê Você não vai olhar e ver só O exército da Síria Vindo buscar você não Você vai olhar ao redor e você vai ver Carros, cavalos, carruagens de fogo Ao redor da tua casa Você vai ver É assim que Deus te quer Vindo o livramento Vindo a vitória chegando Vindo a proteção do Senhor Aleluia 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 Você precisa buscar essa visão espiritual Para você conseguir enxergar Quando seu marido chegar E vier com aquela palavra que te machuca Você não vai mais ficar triste Você não vai deixar mais o seu dia se acabar Por causa disso Ah Clarícia Mas também ele não pode Viver dando lugar ao diabo Mas também ele não pode falar o que ele quer pra mim Olha Deixa ele com Deus Deixa ele com Deus Meu filho Deus vai tratar ele Tem coisas que você não vai resolver mais falando Sabe Tem coisas que você não vai resolver mais peitando Você não já tentou até hoje assim? Não deu errado? Quando você botar seu joelho no chão Escuta e guarda essa palavra Pra gente orar Quando você aprender a colocar seu joelho no chão Mulher O Senhor vai te mostrar os caminhos Os caminhos Os caminhos Tá, 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 tá E aí você vai fazer E essa história de sofrimento vai se acabar Não vai ser mais falando Não vai ser mais na força do braço Como você sempre fez Quando você enxergar os carros E as carruagens As carruagens de fogo Os cavazes Quando você enxergar a tropa celestial ao teu redor Por você O Senhor vai te mostrar os caminhos E você vai através desse caminho Tomar estratégias diferentes Tomar caminhos diferentes Daquele que você caminhou até hoje E Deus vai te dar vitória Porque você tá vendo algo Que ninguém vê E você tá confiando no que ninguém mais confia